Agora tá aqui, pode levar, obrigada, viu? Flavinha, eu posso saber por que esses caras estão levando a minha estela? Devolvendo pra loja, não reclama senão eu te devolvo juros Por que você está fazendo isso? Porque você andou gastando dinheiro com bobagem Estela não é bobagem Oi, bopadores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês É novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho Para receber a notificação do próximo vídeo Gente, olha só que eu vim mostrar pra vocês A minha economia caseira juntando dinheiro Tem esse cofrinho aqui maravilhoso, tá, gente? Que eu vim juntando um dinheiro nele, né? E hoje eu vou precisar, gente, porque amanhã é sábado, né? Hoje é sexta, amanhã é sábado E eu vou precisar do dinheiro, tá, gente? Vou precisar do dinheiro e hoje eu vou ter que abrir E vim compartilhar com vocês, tá, gente? Gente, olha só o meu cofrinho de 30 dias juntando dinheiro Gente, é 30 dias juntando dinheiro Vamos lá, me acompanhe, gente Eita! É muita grana, tá, gente? Eita, que belezura! E vocês, já tem um cofrinho desse? Não, gente? Então vamos popar e economizar Olha só, rasgou Quem guarda tem, né, gente? Quem porta também tem Vamos guardar dinheiro, gente Para de gastar com besteira Eita, quanto será que tem aqui dentro do cofrinho aqui? 30 dias juntando dinheiro E aí? Vamos popar? Vai lá, né, gente? Olha só, gente Olha só A minha economia de 30 dias Hoje é sexta-feira, né? E amanhã é sábado E eu vou ter que precisar desse dinheiro, tá, gente? Eita, gente Estou curioso Quem topa tem Guarda e vocês também, né, gente? Olha só que belezura de economia Olha só, gente Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, né? Porque a economia aqui, gente Não para A economia aqui não para Olha, gente Eita Tá na hora Calma Gente, tô nervoso, gente Olha só, gente Tô nervoso Gente, vai dar Já é 8h14 da noite, gente Olha só Olha só Olha o tempo que eu tive Para ver esse cofrinho Gravar para vocês Mostrar para vocês Com que é que Em 30 dias Juntando dinheiro Eita Calma Esvaziou, gente Olha Esvaziou, né? Gente Em 30 dias Gente 30 dias Juntando dinheiro Olha só Que belezura De economia Popo Vocês também E agora, gente Eu vou separar Né? Vou contar E vou mostrar para vocês O resultado Do copinho 30 dias Tá, gente? Tchau 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 Se inscreva no canal Vamos contar Quanto tem dentro do cofrinho Tá gente Me acompanhe se eu errar Comenta aí Tá gente Olha só gente Trinta dias Juntando dinheiro dentro desse cofrinho Tá gente Eita Quem guarda tem Poco vocês também Trinta dias juntando dinheiro De dois reais Tem de cinco Temos a de dez Temos a de vinte Cinquenta e cem reais Tá gente Um Dois Três Quatro Cinco Dez Um Dois Três Quatro Cinco Vinte Um Dois Três Quatro Cinco Trinta Um Dois Três Quatro Cinco Quarenta Um Dois Três Quatro Cinco Cinquenta Já dá para acompanhar a picanha da manhã Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta Sessenta Gente Um Dois Três Quatro Cinco Sessenta Tá certo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Avisou a elva gente Um Dois Três Quatro Cinco Oitenta Um Dois Três Quatro Cinco Noventa Um Dois Três Quatro Noventa E oito reais De dois reais Gente Noventa e oito reais Mais noventa e oito reais De dois reais Trinta dias Juntando o dinheiro Pode para vocês também E agora Ar de cinco Gente Ar de cinco Olha só De cinco Dez Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta reais De cinco reais Mais setenta reais Trinta dias Juntando o dinheiro E agora Ar de dez Dez Vinte Trinta Quarenta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa Com mais dez Cem reais Aí De dez reais No confrinho De trinta dias Juntando o dinheiro Mais cem reais Se eu fosse vocês Palpava hoje mesmo E ar de vinte 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 Quarenta E sessenta reais Sessenta reais De vinte Quem guarda tem E quem popa Também tem Vamos começar a popar Hoje mesmo Gente Olha só Gente Uma nota De cinquenta reais Essa aqui Gente É de comissão Eu lembro dela Cinquenta reais Aí no confrinho De trinta dias Mais cinquenta reais E uma notinha De cem reais Esse peixinho Que lindo Maravilhoso Eita Olha só Gente Uma de cenzinho Quem guarda Tem E quem popa Também tem É o canal Que mais popa Gente Mais cem Trinta dias Juntando Dinheiro Olha só O resultado Chocante Gente Se eu fosse Você Já começava A popar Hoje Fazia um Cofrinho Dessa aqui Fazia um Furinho Em cada Parte De uma Falta Dinheiro E já Começava A popar Olha só O resultado Gente Trinta dias Quatrocentos E trinta E oito Reais Aí Né Gente Olha Quatrocentos E trinta E oito Reais Aí juntada Sem gastar Nada Como besteira Tá Gente Não sei se dá Pra ver Direitinho Mas Que dá Né Olha só O resultado Gente Começa A popar Hoje Porque Vocês Vão Ficar Viciados Igual A mim Fique Viciado Em popar Gente Beijo Tchau Tchau Tchau